Ora bem vindos a mais um vídeo! Vou vos levar agora a um sítio que tenho nos meus favoritos do Google Maps e há anos que quero vir aqui! Estamos no Parque Natural da Rábida e vou vos levar ao Velho Forte do Outão! Estamos a entrar aqui pelo Parque Natural da Rábida e isto aqui é um Velho Forte, que é o Velho Forte do Outão então isto está aqui tudo ao desbarato, tudo em ruínas, tudo destruído, tudo abandonado se calhar isto aqui porventura poderia ser um ponto turístico, se bem tratado e ali à frente existem uns canhões e é isso que eu vos vou mostrar! Estou no Forte Velho do Outão! É um local que eu já tenho há muito tempo guardado na minha lista de favoritos no Google Maps para visitar e não quero estar aqui muito tempo, não é? Mas vejam lá! Isto é um antigo Forte! As armas e os barões assinalados! Temos aqui um canhão, pá! Olhem para isto, pá! Que relíquia! Impressionante, hein? Ali vemos a Baía de Troia Que mundo, pá! Impressionante! Eu vou-vos deixar a localização e se por acaso virem para o Parque Natural da Rábida ou para Sesimbra Não se esqueçam de passar aqui Eu estou aqui sozinho, não devia estar aqui sozinho, não é? Mas eu sou assim Vejam bem a dimensão disto Olhem para isto Impressionante! Mas tem vários canhões por aqui fora Isto é susto, pá! Isto até é susto! Então vou-vos deixar aqui mais algumas imagens porque vale a pena, não é? Temos aqui outro canhão Este pessoal são mesmo artistas E lá ao fundo vemos Setúbal Ali é o estuário do sado e Setúbal Vamos ver este aqui Epá! Isto é fabuloso! Agora vimos por este lado Impressionante! Impressionante! Eu devia estar a pôr-me a mexer daqui Para não estar aqui sozinho Ainda parece que alguém sou assaltado, não é? Eu sou um artista de primeira Mas este aqui parece-me ser o melhor spot Esta está aqui pousada Espetáculo! E a Península de Troia E com porta lá para o fundo Espetáculo! Vamos ver só o interior deste E tinha ali um spot novo que eu se calhar ainda roulo lá Um bocado arriscado mas vamos ver Isto é só para vocês terem a noção de como é que isto é tudo Fabuloso isto! Fabuloso! Ok! Bem vamos lá outro spot E vamos ver onde é que isto nos leva Isto é assim um bocado sinistro Vamos só ver Se isto nos leva aqui a algum sítio Que cheiro! Que cheiro! E é que isto nos leva Não dá para ver nada É! Não tem nada ali Vamos agora vazar daqui E vamos de carro por aqui fora Que isto ainda tem mais algumas ruínas Vamos lá! Isto tem uma paisagem mesmo mesmo fabulosa! Isto nem parece Portugal! Vamos dar uma voltinha aqui Para ver o feeling deste Vá! Por favor! Não façam isto sozinhos ok? Não façam como eu Que sou um artista de primeiro Para além destas coisas estarem abandonadas Pode ser perigoso Pode cair algo Podem salejar Estão sozinhos Ou até podem encontrar aqui alguém Que não querem encontrar Epa! Isto é fabuloso! Ponham suínos ok? Vamos lá de cima ver se isto tem alguma coisa Deve ter! Ui! Está escuro! Ui! Epa! Isto está muito escuro! Deve ser os dormitórios! Deve ser os dormitórios! Impressionante! Isto para aqui vai ter uma vista! Epa! Que mundo! Eee! Uau! 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 E aí! Bem maldinha! Foi este vídeo! Passem por aqui! É um ponto espetacular para vocês verem! Forte velho do Outão! Tchau! 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 Lão a ver! Tchau!